Fala galera, sou Alexandre Vieira, estou muito feliz de estar aqui no BJJ Fanatics com o meu curso online de nuke chokes, ou rodado como a gente chama no Brasil Em 2017 eu ganhei a melhor finalização do ano pela Flow Grappling, foi no Grande Islã de Tóquio Eu entrei, eu vou mostrar essa posição aqui hoje Ela parece ser muito difícil, mas não é Eu já mostrei em outros canais antes, mas hoje eu vou mostrar um pouco mais detalhado E vocês vão entender todo o processo O segredo do look chokes que eu faço é o começo Se você entender o começo dele, todo o resto se encaixa no mesmo princípio Então é um princípio só Se você entender aquele começo e você fizer certo, todo o resto encaixa Então a gente tem que prestar muita atenção nesse comecinho O comecinho ali, quando eu comecei a explicar aonde encaixar a mão Como deixar o braço, como movimentar o braço Quando você for fazer, faz e olha no espelho Tipo, tenha atenção mesmo nessa parte Que é a parte, o detalhe que faz a diferença Então, vamos lá? Tchau 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 Tchau